É, gurizada, temos informações sobre o Roger Guedes e não são muito boas. Um clube que deve até o presidente, está no páreo e muito próximo de fechar. Vamos falar agora sobre isso. No tag de volta, então vamos para mais um vídeo, gurizada. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Para vocês que gostam de games, né, mano? Gosto de me ver jogando. Para quem não sabe, eu tenho um canal secundário de games, né? Mas agora eu estou fazendo lives todos os dias. Jogando PES com o Grêmio, jogando às vezes o GTA com o meu personagem de camisa do Grêmio. Tudo voltado ao Grêmio e às vezes até eu faço react, né? Assistindo o jogo do Grêmio diretamente lá. E além disso, vocês podem ganhar prêmios só assistindo as lives. Trocar por camisa do Grêmio, trocar por dinheiro, gift card, trocar por camisa de qualquer time, jogos. Mano, muita coisa. Então acessa lá na buia.live.me e me segue que eu vou estar fazendo lives todos os dias. Espero vocês lá. Vocês ganham prêmios apenas assistindo as lives. É de graça. Vocês podem fazer o login com o seu Facebook ou com o seu YouTube. Isso é a conta do Google, né? Então é muito fácil. Baixe o aplicativo e me segue lá. O link vai estar fixado nos comentários. Então, gurizada. Vamos falar sobre este assunto. Que, cara, me caiu os butiá. Me caiu os butiá. O Grêmio, como a gente já sabia, estava tirando o seu cavalinho da chuva em relação ao Roger Guedes. Porém, a gente tinha aquela expectativa de que, ah, é mais uma das negociações que o Grêmio está deixando. Deixando o assunto morrer, né? Para estar negociando nos bastidores ali sem que ninguém saiba. Porém, o assunto do Roger Guedes começou a circular de uma forma muito alta, né? Ficou muito na mídia. Até porque o próprio Roger Guedes colocou um story vindo para o Brasil que estaria sendo acertado, ia se acertar com algum time brasileiro. Então, como esse caso do Roger Guedes ficou muito falado aqui no Brasil, até o próprio vice-presidente do Grêmio, o Marcos Herrmann, que tinha falado comigo que eles não estão falando de nomes até para não melar os negócios que eles estavam tentando acertar, né? Tentando fazer os detalhes aí. O primeiro foi o Juliano. Juliano tinha, sim, uma conversa já com o Grêmio, com o Inter. O Corinthians foi lá e contratou, anunciou o jogador. Corinthians, só para lembrar, tá, gurizada? O Corinthians... Só para vocês terem uma ideia do déficit do Corinthians. O Corinthians tem um total de 120 milhões de reais negativos na sua conta. E está contratando o Juliano e agora entrou no páreo por Roger Guedes. E ainda querem Paulinho e Renato Augusto. Eu não sei de onde que o Corinthians tira tanto dinheiro, mas sim, o Corinthians se meteu na negociação para tentar o Roger Guedes. Roger Guedes que estava envolvido com conversas com o Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os três times estavam no páreo para contratar o jogador e o Corinthians pode entrar no meio e contratá-lo. É muito sério, já saiu na SPN, já está saindo em vários sites de notícias, é só vocês pesquisarem. O Corinthians já está acertando salários com o Roger Guedes, o atacante de 24 anos, que provavelmente, cara, seria um ótimo nome para o Grêmio. E o Grêmio está deixando mais um jogador passar, né? Mais um. Porque eu acredito que o Romildo não está querendo liberar uma grana alta, né? Para algumas contratações. E, cara, vai perdendo jogadores bons, assim como o Roger Guedes, assim como o Juliano. E se bobear, perde até o Paulinho também, que era o nome mais forte aí, que foi até pedido pelo Filipão. Mano, eu fico triste com isso, cara. Eu fico triste, porque a gente esperava tanto, velho. Esperava tanto para esse ano. Contratações vindo, até mais pela vinda do Douglas Costa, que poderia vir mais jogadores. Mas veio o Douglas Costa, mas só ele não é suficiente, cara. A gente está vendo que só o Douglas Costa não é suficiente para o Grêmio. Não é. A gente precisa de meia. A gente precisa, obrigatoriamente, o meia. A gente precisa de um centro travante. Porque, cara, está complicada a situação. A gente está segurando muito ainda pela goleiro, pela zagueiro. E daí, no meio para frente, a coisa está meio perdida. Está meio perdida. Estamos encontrando o caminho do gol. Está faltando criatividade para o time do Grêmio. Essa é a palavra. Criatividade. E agora perdemos o Juliano, né? Uma contratação que poderia agregar muito. Vamos perder o Roger Guedes? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Roger Guedes vai acertar, sim. Com o Corinthians. Ele está já rescindindo lá o seu contrato. Todas as nossas documentações, tudo com o Xandonglu Neng, que era o seu clube atual. Vai estar rescindindo. E aí vai poder, sim, ser acertado e anunciado pelo Corinthians. É a liberação, apenas a liberação do clube que falta para o Roger Guedes acertar de fato com o time aqui no Brasil. E esse time, o mais certo é o próprio Corinthians. E o Renato Augusto é outro nome que também estava sugerindo aqui no Grêmio. Mas o Corinthians, cara, olha que legal. O time com déficit. Com déficit financeiro. Os caras devem para Deus e o mundo. Mas estão contratando muito melhor que o Grêmio, que está com superávit lá nas alturas. São coisas que não dá para entender. Mas eu aguardo, espero ansiosamente que o Grêmio esteja, então, negociando com algum jogador muito bom que a gente nem imagine. Vai vir aqui um jogador, um meia, pelo menos um meio campo e um atacante top. Assim que a gente nem esperava. E o Grêmio vai surpreender a todos. É o que a gente espera. Mas eu confesso que eu estou um pouco pessimista quanto a isso. Eu acredito que os melhores nomes já estão saindo. Já estão saindo de cena. Já estão sendo acertados em outros clubes. Isso aí me apavora e bastante. E bastante. Beleza? Mas fique ligado, se inscreva no canal, deixa o like. Porque senão vamos perder os próximos vídeos e atualizações sobre isso. E não se esquece, vai lá na buia. Segue nós, que a gente está fazendo lives todos os dias, jogando PES, jogando GTA. E a gente pode jogar mais coisas também e reagindo aos jogos do Grêmio sempre quando possível. Beleza? Espero vocês lá. Tamo junto. Abraço. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.